Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, podcast aqui do Anderson Poliglota, mais um episódio aqui pra vocês. Hoje eu vou falar sobre os processos na aquisição de vocabulário. Isso é muito importante, a gente entender que o vocabulário, ele é a base do idioma. Quando você quer aprender o idioma, você precisa expandir o seu vocabulário, né? Então hoje eu vou falar sobre as três etapas que eu costumo trabalhar com meus alunos. Eu espero que gere muito valor pra você, eu espero que você entenda a ideia aqui pra gente colocar isso em prática no dia a dia. Então como é que funciona basicamente a aquisição de vocabulário? A gente tem duas aquisições na forma passiva e uma aquisição na forma ativa. O que seria isso, Anderson? A forma passiva é a forma de input, a forma de absorção de fato. E a forma ativa é quando você fala o vocabulário que você já adquiriu. Então como é que funcionam as três etapas? As três etapas basicamente é o seguinte, você vai pegar ali por exemplo um mini texto, um áudio, seja o que for, e você vai ter acesso àquele material ali pela primeira vez. Seja uma série, um podcast, um filme, músicas, enfim, o que for, qualquer material. Aí você vai ver pela primeira vez aquele material, ouvir aquele áudio, ler aquele material, fazer um estudo aprofundado daquilo ali. E ali você vai se familiarizar com o conteúdo. Então essa é a primeira etapa do processo de aprendizagem, é a familiarização. E só isso não é essencial. Só isso não basta, vamos colocar assim. Então a gente tem que ter agora as próximas etapas. E a segunda etapa, quando eu chamo da parte de input, é a parte de memorização. Quando você usa ali repetições programadas, assimilação, técnicas de memorização, para poder absorver aquele vocabulário. Então o importante não é só ver o material uma vez só e acabou. Precisa ter uma absorção ali, efetiva. Isso vai fazer com que você venha aumentar o seu vocabulário. E aí por último, qual é a grande questão aqui? Quando você absorve a quantidade alta de vocabulário, o vocabulário fica na forma passiva. Ou seja, ele fica ali armazenado no seu cérebrozinho ali. É igual o português, a gente tem, sei lá, estou dando um exemplo aqui, né? 10 mil palavras de vocabulário que a gente sabe em português. Mas a gente só usa mil, por exemplo. Então basicamente com o inglês é a mesma coisa. Existem centenas de milhares de palavras ali de vocabulário. Sendo que a gente só vai usar mil, duas mil, três mil, cinco mil, vamos colocar assim, né? Então depende muito do cotidiano ali, do vocabulário que você vai usar no dia a dia. Para trabalho é um tipo de vocabulário, cotidiano é um tipo. A parte acadêmica é um outro tipo. A parte científica é um outro tipo. Ela vai depender muito do seu objetivo para você saber quanto de vocabulário você precisa para estabelecer uma conversa, tá? E aí, depois que você se familiariza com o vocabulário, depois que você absorve o vocabulário, você tem a terceira etapa que é a ativação de vocabulário. Que a gente usa técnicas para ativar vocabulário. Técnicas de pronúncia, técnicas de speaking, né? No caso, essas técnicas são técnicas de self-studying, né? Que você estuda ali sozinho. E existe a técnica realmente a mais efetiva. Que é quando você se expõe de fato ao idioma que é a conversação, né? Que é de fato você pegar ali um nativo e você praticar, conversar. E ali você vai aprimorando a sua pronúncia, ali você vai destravando o teu speaking. E você vai utilizar todo o vocabulário que você trabalhou para absorver. Beleza? Então, recapitulando, você tem a familiarização. Quando você vê pela primeira vez o material. Você tem a absorção. Quando você faz ali as repetições programadas, técnicas de assimilação. E você absorve aquele vocabulário. Transforma aquela sua memória em longo prazo. Para você não esquecer mais aquele vocabulário. E por último, a parte ativa. Que é a parte de prática de fato. Quando você tem um vocabulário, você se expõe ao idioma. Você começa a conversar. Começa a falar. E você vai aprimorando ali cada vez mais o teu speaking. Beleza, pessoal? Então, é esse aí o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quer ver mais conteúdo meu. Vai lá no meu Instagram. Anderson Poliglota. Canal no YouTube também. Anderson Poliglota. Tem o meu grupo do Telegram. Você pode me mandar uma mensagem no direct. Que eu vou estar te ajudando. Te mandando o link do grupo para você entrar. Beleza, galera? Então, é isso aí. Estamos juntos aí. Um grande abraço para vocês. Um bom progresso. E vamos que vamos. E aí Um bom progresso. Um bom progresso. Um bom progresso.